E aí galera, beleza? Vai chegando agora, moleque Já vai se inscrevendo aqui embaixo nessa bagaça Deixa aquele like aí pra fortalecer Segue também nas redes sociais, moleque Principalmente no Instagram Que é MatosuClasti123 Tá quase batendo a meta aí de 3K no Instagram Dá essa força lá E família, hoje o vídeo é como? Hoje a gente vai ver se a gente consegue voltar a dar grau, moleque Já estamos mais ou menos no braço Ainda dói, né? Mas vamos ver se sai uns graus loucos aí pra vocês O forte não saiu, né? Mas também foi a primeira puxada Vamos ver aí se sai mais outros graus aí Salve louco Salve louco Meu Deus, meu Deus, não deu pra mim, muito tempo Tô sem a base da moto Tô sem a base da moto Faz muito tempo que eu puxei Mas aos poucos a gente vai conseguindo pegar a base de novo Tá fazendo o trem? Tô sem a base da moto Tá fazendo a roca da moto E não deu pra mim Começou só a dar um grau só normal Sem ser quebrão Meu ombro ainda tá doendo muito, amiga Não sei como é que tá o áudio aí Porque como vocês viram nos últimos vídeos aí O microfone tava dando problema Aí a gente tirou ele pra não ficar sem áudio Pra não perder o áudio Então já vai deixando o like aí pra mim Se você tá gostando da nossa volta aí Só tem a agradecer A todos vocês aí já batem uma meta aí de 52k Que é, é isso E aí 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 Eu sei que o ombro já tá doendo E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.